Música Artistas de todas as idades e de todos os cantos da cidade terão a oportunidade de mostrar seu talento no projeto Sete Cantos primeiro festival de talentos de sete lagoas lançado oficialmente na última quarta-feira na Casa da Cultura dança, canto e stand-up essas foram algumas das amostras do que é esperado dos artistas da terrinha a ideia é despertar o interesse da população mostrando a importância da arte e do intercâmbio artístico-cultural revelando novos talentos para participar dos Sete Cantos o processo de inscrição é bastante simples basta acessar a página da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas ou comparecer à Casa da Cultura de 8 da manhã às 5 da tarde a inscrição é gratuita e os premiados concorrerão a prêmios de até 5 mil reais a grande final será em novembro no aniversário da cidade vai ser um projeto super bacana que conta com a ajuda do Conselho de Cultura que é o conselho responsável por selecionar esses artistas as modalidades competem juntos então tem alguns critérios criatividade, presença de palco que são avaliadas mas a gente quer realmente isso que as pessoas abraçam as comunidades o bairro, a escola, as associações para que nós possamos fazer os Sete Cantos um grande projeto a ingenuidade, a inocência cantando no tom milhares de mundos e universos tão reais contra a nossa imaginação Basta o colo, carinho, remédio era um beijo e proteção